Música Hey pessoal, eu sou a Alie e sejam bem vindos ao terceiro episódio de Pippa Forno Ranch for School Continuando a nossa história, agora alguém tá chamando no telefone Quem seria? Grouch Oi, é o Grouch Eu estou ligando porque alguma coisa totalmente excepcional acabou e está pra acontecer Venha para a minha casa, meu lugar Eu preciso da sua ajuda Ok, estou no caminho Vamos correr para o Grouch Lembrando que no último episódio o cavalo do Rudvan Guinness fugiu e provavelmente morreu E a Alie se sente culpada porque de acordo com ela a culpa foi dela de ter deixado o cavalo fugir E agora o Rudvan Guinness vai querer que o tio Dylan pague pelo cavalo E se ele não conseguir fazer isso até o final das competições o Rudvan Guinness vai tomar as terras dele, vai tomar o rancho e os cavalos E agora a gente vai ter que ir para o rancho e agora a gente vai ter que ir para o rancho E incrivelmente agora não tem mais nenhuma árvore no caminho aqui na entrada porque alguém, alguma pessoa misteriosa foi lá e limpou, então que bom né? Algumas obstáculos como esses mais altos aparecem em vermelho porque ela, a Lili e o cavalo ainda não tem prática o suficiente para saltar o carro Por isso que eles aparecem em vermelho Por isso que eles aparecem em vermelho Ela vai precisar da sua ajuda para dar a luz, ela vai ter um potro E eu queria que você tocasse nela para ajudar ela a se acalmar Eu não tenho certeza que eu sou a pessoa que eu consigo... Eu não tenho certeza se eu mesma estou relaxada para fazer isso Por que você diz isso? Aí ela explica para ele, Rudvan Guinness quer pegar o rancho para ele E eu não tenho o dinheiro para pagar ele Até as competições terminarem... Depois que as competições terminarem ele vai pegar o rancho Ele precisa de mais espaço para os cavalos que ele... Para os cavalos que ele tem nos estábulos dos seus competidores Você conhece ele? Eu não sei o que é Fault E ele está falando dos métodos dele de... De ganhar a confiança dos cavalos, domar os cavalos E aí Para os cavalos que ele tem no fundo Estou tão preocupada com o microfone que eu nem estou olhando muito para a tela. Ah, deu certo. Ok, fomos bem. Hoje você provou de novo que você tem um verdadeiro talento com animais. Eu sei, você vai caminhar esse pão durante as competições. Acredite-me, esse pão vai fazer ótimas coisas. Ele é parte de uma longa linha excepcional de pão e eu quero que você tenha cuidado com ele e caminhar ele nas competições. Eu não sei. Eu realmente tenho que trabalhar muito no rancho para ajudar a pagar esses pagos. Mesmo que isso nunca será suficiente. Eu estou muito desculpa. Isso é só isso. Se você ganha várias das competições, você pode pagar os pagos no rancho. Você é tão talentoso e inteligente. Depois do seu pão, você chegará logo no sábado sem hesitação. E mais importante, os animais respeitam você e você respeitam eles de volta. Você é a pessoa perfeita para esse pão. Você vê? Ele já gosta de você. Você está certo. Eu acho que posso fazer isso. Se eu ganhar tantas competições, podemos ganhar o suficiente para pagar o Sr. Van Wachimacallit. E nós podemos manter o rancho. Com seu potencial, eu tenho certeza que você será capaz de fazer isso. Uau, que ideia tão espontânea. Bom, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Ela ajudou o Potri a nascer e o Grant falou para ela assim. Você provou mais uma vez o seu talento com os animais. Aí ele olhou para o Potri, olhou para ela, olhou para o Potri, olhou para ela e falou assim. Eu já sei, você vai montar esse cavalo durante as competições. E se você ganhar várias provas, você vai ter dinheiro para pagar o Ruud Van Guinness de volta e conseguir manter o seu rancho. Ela estava meio tipo, não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu tenho muito trabalho. Mas aí depois o Grant acabou convencendo ela e ela vai tentar competir. Bom, como esse vai ser o nosso cavalo principal, digamos assim, nada melhor do que Rícaro. É claro, não poderia ser um nome diferente. Sim, Rícaro. E agora a gente tem um estábulo de maternidade. Eu preciso ir ver o Rícaro. Ele fala assim, então, eu não sei se você enlouqueceu ou você mudou de ideia. Mas vamos levar em consideração que você já mudou de ideia. Qualquer coisa eu corrijo. Então você mudou de ideia, você sabe que você vai ter que treinar muito forte se você quer participar de competições realmente grandes. Sim, mas é o único jeito de conseguir o dinheiro para pagar o rancho, pagar pelo rancho. De qualquer forma, eu não vou conseguir ajudar você com os seus trabalhos aqui. O treinamento vai tomar muito meu tempo. Bom, não vai ser fácil fazer isso apenas eu, mas não se preocupe comigo. Eu vi o seu potro. Grant estava certo. Ele vai ser um cavalo especial. E eu estou certo que... Accomplish? Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Acho que vocês vão conseguir grandes coisas com ele. Ok, é hora de começar tomando conta do seu cavalo, cuidando do seu cavalo. Ele está esperando por você no box maternal. De qualquer forma, eu não sei o que é para fazer. Bom, esse aqui é o pequeno rícaro. Acho que a gente vai ter que fazer os quatro passos de tratamento do cavalo. Bom, vamos fazer isso. Já aprendemos como se lava, como se escova. Então agora ficou fácil. E se eu não me engano, para os potros não aparece o ratinho. É verdade, não aparece o ratinho. Prontinho. Tão pequenininho, tão fácil. E agora escovar. Para os potros, não tem a opção de limpar o casco. Porque eu não sei também, mas não tem a opção de limpar os cascos. Tchau, tchau. E pronto, fizemos os quatro, no caso três, passos do tratamento de um cavalo. O telefone tá tocando de novo. Eu acho que a Lily recebe mais ligações do que eu durante um dia inteiro. Oi, Lily. Então você decidiu participar de algumas das competições? Sim, eu mudei de ideia. Então deve ser isso, né? Porque ela não ia responder. Sim, eu enlouqueci. Ia ficar um pouco estranho. Você sabe que você tem que passar na avaliação primeiro, antes de você ter a permissão? Ah, ok. E a próxima avaliação é próxima? Hum, deixa eu ver. Ah, não. O que há de errado? A avaliação vai acontecer hoje. E eu tenho tempo para entrar? Sim, mas você precisa vir pra mim primeiro, para eu te dar a sua entry farming, algum papel pra ela entrar. Ok, eu vou estar aí. Vamos encontrar a Ed. E se eu não me engano, eu vou ter que escovar a Zenyatta antes disso, porque ela já tá com uma estrela de moral baixa. E eu não sei se é mania minha, mas o jogo mandou, a gente faz. Então vamos lá cuidar da Zenyatta rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguns pontos, quando você escova o cavalo, que estão meio brilhantes, meio saindo sujeira. Então, você só precisa escovar ali, de resto não precisa fazer nada. Ótimo, agora a gente já pode ir. O que é isso? 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 Assim de frente É porque o salto foi perfeito Primeiro lugar na primeira prova Isso é bom Agora show jumping No show jumping é o único que a gente precisa realmente apertar a barra de espaço É igual no Imagine Champions Riders Quando a bolinha de cima fica verde E eu já começo errando Parabéns Aly Aê Essa visão do show jumping também significa salto perfeito Show jumping Nós ainda estamos em primeiro lugar Agora é a Stipple Chase Simples, é só seguir as estrelas E passar por elas E procurar a próxima estrela Até o final São sete estrelas no caso E aí E aí E aí Ah, a bandeirinha também conta como uma estrela. Essa eu não sabia. Eba, ficamos em primeiro lugar em todas as três tarefas, então... Sim, nós passamos na avaliação. E agora a gente tem acesso aos programas de treinamento para se preparar para a competição. Porque não dá para competir sem treinar. Agora eu entendo melhor porque a Ed falou muito sobre você. Você ganhou sua permissão e agora você pode participar das competições locais. Parabéns. Obrigada. Para participar das competições locais você precisa conhecer os organizadores Jack, Joey e Joel. E eles estão separados em volta da área. Onde eles organizam as competições através de cada sessão. Eu vou perguntar para a Ed. Eu vou pedir para a Ed deixar você saber... Onde eles estão para você poder participar. Ótimo. Eu não consegui ler o objetivo. Parabéns. Mas agora vamos seguir as setas. Eu acho que a gente tem que ir para a Ed agora. Se eu não me engano. Ou para o rancho. É, ele aponta para o rancho. A Boo solamente às vezes. Mas às vezes ela diz a coisa certa. Sim, para o rancho. Tio Dylan está ali. E ali está o Rico e a mãe dele. Que vieram para cá. Tio Dylan, eu passei na avaliação. Brilhante. Estou muito orgulhoso de você, Lily. Então, nós podemos salvar o rancho. Você está me dando uma nova esperança. Uhul. Então, é uma chance. Uma única chance. E o telefone está tocando de novo. O que isso significa? Uma nova história está vindo por aí. Um novo problema. Talvez alguma nova coisa boa. Mas vocês só vão saber disso no próximo episódio de Pipa Foner Rancho Presque. Porque a gente vai ficando por aqui. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho